Abertura Nossa reportagem foi até uma das fazendas de confinamento da Cotril Agropecuária, localizada em Nerópolis, a 40 quilômetros da capital do estado, Goiânia. Nesta época do ano, o confinamento está com o número de animais próximo a 25 mil cabeças. É uma imensidão de gado, muita gente envolvida no trato do rebanho e o compromisso da empresa em mandar para o abate animais bem acabados e com padrões exigidos pelo mercado consumidor. Aqui na fazenda, o Alexandre de Assis, técnico agropecuário e revendedor da Champion Saúde Animal, desenvolve um trabalho importante e fundamental para o bom desenvolvimento dos animais. Há cerca de cinco anos, ele implantou um sistema de controle da infestação da mosca doméstica aqui no confinamento. A mosca é a mesma daquelas encontradas em salas de ordenha e granjas não cuidadas. Um problema também muito sério para quem lida com o confinamento. Alexandre, quais são os problemas que uma mosca doméstica pode ocasionar, principalmente aqui no confinamento como este? Cerca de 25 mil animais. Basicamente, três problemas sérios. Primeiro, é o estresse dos animais. O gado fica debatendo demais, queima mais energia e alimenta de menos. Segundo, pelos funcionários. Os funcionários ficam irritados, ficam estressados. E terceiro, pela cidade vizinha. Essas moscas chegando até essa cidade vizinha contamina a cidade, contamina os açougos, o supermercado, as feiras livres. A cidade fica horrível e acaba jogando a culpa no confinamento. Alexandre, onde é que a mosca se desenvolve aqui no confinamento? Praticamente em todo o parque industrial. Na chegada de concentrado, de volumoso, é os que caem do caminhão, no tráfico, debaixo das cocheiras. Então, praticamente, fica com os microclimas ali, que dá o habitat ideal para elas estarem proliferando o ano todo. Porque a umidade é constante, a temperatura nessa região, ela é alta. Então, mosca é 24 horas nascendo aqui nos confinamentos. Os clientes chegam aqui, tendo esse visual horrível de mosca voando, se debatendo. Até o cliente que vem aqui fazer o trabalho, fazer a parceria com o confinamento, ele acaba desacreditando no confinamento, pela questão de sanidade do ambiente. No tanque do implemento, ele vai utilizar dois produtos. O DeFly WP, que vai atuar na fase larval da mosca doméstica. E o Ectobat, para controlar a mosca já na fase adulta. Para tocar o serviço, é utilizado o implemento agrícola, muito comum na lavoura, e agora adaptado para a pulverização no confinamento. Um sistema que aposentou de vez a bomba costal e a bomba de arrasto. Esse atomizador aqui já é uma máquina comum nas fazendas, para controlar erva daninhas nas lavouras. Então, você já pode adaptar ela para estar atomizando esses confinamentos. Ela tem a performance de jogar até 12 metros lineares. Então, ele cai por cima do boi, fica no ar, contaminando a mosca adulta, cai no chão, já fazendo o seu efeito, onde é que tem que cair. E essa parte também, esse bocal menor, ele já cai diretamente de baixo das cocheiras. Aqui é onde está formando o principal criador de mosca. Por quê? Matéria orgânica em fermentação e umidade constante. Então, tratando aqui e o centro do curral, controlou todo, imunizou todo o espaço. É importante lembrar que o confinamento da Cotril não tem registro de infestação da mosca doméstica. É só observar a condição dos coxos e a condição do gado. A última pulverização aconteceu no início deste ano. E agora o trabalho do Alexandre é apenas preventivo. A utilização dos produtos foi aprovada pelo Nelson Conceição, responsável pelo setor. Cinco anos atrás, ele já enfrentava problemas com a grande quantidade de mosca no confinamento. Mas isso é história lá do passado. Eu próprio, operador, tinha dificuldade de descer aqui na cocheira tratando, por causa de excesso de mosca. Hoje vocês estão vendo aqui a facilidade que está para trabalhar. Não tem mosca. Antigamente os bois não tinham condições de chegar na cocheira para comer. Hoje os bois estão todos deitados, tranquilos, descansando, cheios. Porque hoje não tem mosca para estrovar animais a comer. O que tem os bois? O que é isso?